O que é a sensação de areias? Sou a sua vida Quero usar, mas dessa vez não caio nessa Não me interessa se você mudou Escuta, eu não quero ser apenas só mais um amor Que você enrole e se que depois puxa Mais um brinquedo em sua mão Sou mulher capaz de te fazer feliz Mas também sei cortar o mal pela raiz Quer saber? Eu me cansei de você Sai, me esquece, me apague, não me ligue mais Você diz isso pra todas depois Eu não quero sofrer E é só bem, eu nem te sinto de você Manda do mister Liga, me dizendo que eu sou a sua vida Quero usar, mas dessa vez não caio nessa Não me interessa se você mudou Escuta, eu não quero ser apenas só mais um amor Que você enrole e se que depois puxa Mais um brinquedo em sua mão Sou mulher capaz de te fazer feliz Mas também sei cortar o mal pela raiz Quer saber? Eu me cansei de você Sai, me esquece, me apague, não me ligue mais Você diz isso pra todas depois Vai, eu não quero sofrer E é só bem, eu nem preciso de você